Este vídeo mostra uma cirurgia de catarata rotineira, o núcleo duas cruzes, mas aqui a particularidade que eu gostaria de abordar é em questão da medição da minha cápsula Rex. Nem todas as minhas pinças são marcadas com aquela marcação a 2,5 e 5 milímetros para me orientar no tamanho da Rex. Então eu mandei confeccionar algumas espátulas com marcação de 2,5 e 5 milímetros, uma vez que as minhas pinças sem marcação são muito boas, eu não gostaria de abrir mão delas. E aqui é essa espátula que tem as marcações. Essas marcações não são fáceis de ver no vídeo, mas no microscópio é fácil de ver, porque ela é em titânio, ela brilha um pouco. Uma vez memorizado o tamanho correspondente a 5 milímetros, eu vou partir para a minha cápsula Rex habitual. Aqui a Rex ficou um pouquinho descentrada, mas o objetivo é mostrar como que eu meço a minha Rex. E aí ao final eu termino e eu confiro com a mesma espátula e eu consegui esse objetivo de 5 milímetros, embora a Rex tenha ficado um pouquinho descentrada. Aqui eu estou já iniciando a hidrodissecção e logo a seguir faço a hidrodissecção de um lado, de outro e logo a seguir, o núcleo já está solto e faço a hidrodelineação. E agora o vídeo já está normal, antes estava acelerado duas vezes. Aqui eu vou mostrar a minha técnica habitual de fratura mecânica. Rodo o núcleo apenas um pouco para me certificar de que ele está bem solto, aspiro o córtex anterior para melhor visualização. Shopper no equipador, ponteira de faco um pouco mais atrás e procedo a quebra sem vácuo, sem ultrassom, apenas com a força mecânica dos dois instrumentos. Aqui já fraturando cada hemínúcleo em três fragmentos. Aqui o outro hemínúcleo, o primeiro já está dividido. E aí agora é hora de conquistar os fragmentos. Agora eu inicio a aspiração. Aspiração em 38, em pênel, fixo, vácuo em 400. A altura da garrafa eu sempre coloco no máximo. Aqui já conquisto facilmente o primeiro hemínúcleo. Eu vou rodar e conquistar esse segundo hemínúcleo. O ultrassom que eu uso é sempre, na maioria das vezes, torcional puro e p desligado. E ele é linear e contínuo, uso o modo pulsado, de 0 a 60 de potência. Essa é uma ponteira balance tip e o faco utilizado é o legion. Agora eu baixo os meus parâmetros para o epinúcleo, 320 de vácuo e 32 de flow. E aí o núcleo vem de maneira relativamente fácil a ponteira. E aí nós vamos proceder a IA. Eu sempre desligo a irrigação antes de tirar a caneta do olho, para evitar a herniação de íris e descompressão mais súbita da câmara anterior. E agora vamos proceder. Agora eu já volto o vídeo acelerado em duas vezes. Proceder a aspiração coaxial. Sempre vou no córtex subincisional primeiro e depois no restante do córtex. Aqui os meus parâmetros são lineares. Aspiração de 0 a 45, vácuo de 0 a 600. Aqui eu já estou fazendo apenas um polimento da cápsula anterior. Enquanto a minha instrumentadora prepara a lente hidrocular. Esse é um passo que eu não considero obrigatório. Eu tenho... Não acho que é tão fundamental, mas... Enquanto eu tenho tempo, eu gosto de fazer esse polimento da cápsula. Injetando o risco elástico, metilucelose. E aí vem a lente. Essa é uma lente sensor. Um injetor Platinum da Johnson's. Uma lente sensor one, de acrílico hidrofóbico. A lente entra... Essa lente é muito fácil de implantar. Coloco os ápicos a 90 graus da incisão para facilitar entrar com a caneta de arco por baixo da lente. Aqui eu faço um onshout com o BSS na câmara anterior. Para remover o visco elástico do ângulo e, de certa forma, diluir o visco elástico facilita essa aspiração final do visco elástico. Sempre me preocupa fazer uma aspiração bastante cuidadosa do visco elástico para evitar pico pressórico no pós-operatório. E aí aqui já o visco elástico da câmara anterior é praticamente todo removido. Vou por baixo da lente. Faço a remoção do visco elástico por baixo da lente. E aí essa etapa está praticamente finalizada. Centralizo a lente. Observe que eu desligo a irrigação sempre antes de tirar a caneta do olho. E aí aqui apenas hidratando as laterais da incisão. Vou hidratar o teto da incisão também. E é isso. No final da cirurgia eu consegui uma lente centralizada e uma cápsula Rex com uma sobreposição bastante adequada sobre a lente. Obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.